O maior problema no mundo hoje é o medo. Tem sido um grande problema há muito tempo. E agora tem se tornado um problema cada vez maior e maior. É claro que o medo é um grande problema porque ele afeta tudo. Tudo que nós sentimos e pensamos, tudo à nossa volta. O medo influencia todas as nossas decisões e todas as escolhas que nós fazemos diariamente. Todas as nossas reações, as nossas respostas, tudo, absolutamente todas as nossas reações podem vir de um desses dois lugares. E é disso que o livro Conversando com Deus fala. Ou as nossas reações são motivadas pelo amor ou pelo medo. E a minha observação é que a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, Ainda que elas não consigam se perceber, são influenciadas pelo medo. Então nós temos que olhar o nosso medo na face e tentar entender de onde ele vem. Do que eu tenho medo? E também qual o impacto que esse medo que tenho está causando na minha decisão e nas minhas escolhas diárias. Então um dos primeiros medos que existem é o medo de ser responsável. Então a gente se coloca numa posição de responsável por tudo que estamos criando. Então o medo é simplesmente o primeiro aspecto da experiência humana em que eu entendo Que nós precisamos realmente trabalhar bastante para curar, para transformar, transformar o medo. E se nós transformarmos o medo em amor, nós transformaremos o mundo. Vamos dar uma olhada nas coisas as quais nós tememos. Primeiro, como eu observei, nós temos medo da própria vida. Então, tanta coisa acontece na vida. Nós temos medo da vida porque nós temos medo da morte. E no livro Conversando com Deus, nós falamos que todo medo, no fundo, é o medo da morte. Se você não tiver medo de morrer, você não tem medo de viver. Você não tem medo da vida. Mas como é que você pode não ter medo de morrer? Você não vai sentir medo de morrer se você souber o que a morte realmente é. E quando você tiver esse entendimento, você vai entender o que é a vida. Entendendo o que a morte na verdade é. Então, precisamos entender que o momento e o processo daquilo que chamamos morte, não há necessidade de temer esse momento. Você precisa entender como nós experimentamos a vida neste planeta. Então, você entenderá como experimentaremos a morte. Quando você entende o que realmente é a morte, você não tem mais medo nenhum de morrer. Porque não há razão para temer a morte. E quando esse medo vai embora, então eu digo para você que o medo da vida, o medo de viver também desaparece. Porque há uma ótima razão por que o medo é a base da sociedade hoje. Você quer saber qual é a definição do medo? A definição do medo é o pensamento de que não teremos aquilo que queremos ter. Essa é a definição de medo. É tão simples. A pessoa que não precisa de nada, que soltou tudo, ela não precisa de nada. Então, ela não tem medo de nada. Ela nem precisa nem a própria vida. Ela desapegou até da própria vida. Ela não tem medo de perder nada. Ela soltou tudo. Então, isso realmente cria numa pessoa realmente a falta de medo. A pessoa se torna destemida. Então, quando nós começamos a olhar pelos nossos próprios medos, Então, a gente começa a entender de onde eles vêm, os nossos medos. Então, o medo, quando ele vem, ele praticamente nos domina e nos paralisa, nos impedindo de tomar qualquer ação. A maioria das pessoas vive paralisadas pelo medo. Não consegue tomar uma atitude, uma ação, uma decisão, porque tem medo. Então, quando eu sinto assim, com esse medo, paralisado por medo, Eu me faço a pergunta. O que eu estou pensando que preciso? Qual o meu pensamento do que eu penso que eu preciso? Então, eu encontro o meu medo. Porque o medo é isso. O medo é uma necessidade ou um desejo anunciado. Então, o que eu penso que eu preciso? Será que, quando então eu identifico o que eu penso que preciso, Então, eu começo a me perguntar, Será que eu realmente preciso disso? E eu começo a imaginar, E se eu não conseguir ter isso que penso que preciso? Então, eu começo a desafiar o meu medo. Eu começo a pensar, E aí? Se eu não conseguir isso, O que pode acontecer comigo? O que de pior pode acontecer se eu não conseguir isso que eu desejo? Então, há duas formas principais em que o medo se manifesta. A primeira é na ideia de que eu não vá conseguir aquilo que eu penso que preciso. Ou, então, na ideia de pensar que eu posso perder Alguma coisa que eu já tenho e que eu preciso, Que eu acredito que preciso, já tenho, mas tenho medo de perder. Então, essas duas perspectivas geram o medo profundo no ser humano. Então, é a forma mais comum pela qual se manifesta o medo, Principalmente nos relacionamentos amorosos. O medo de perder. O medo de perder o outro. Nós também temos medos ao redor do dinheiro. O medo de não ter dinheiro suficiente. O medo de perder o dinheiro que temos. Medo também na área do poder, da autoridade. Medo de perder o poder que temos em alguma área da nossa vida. Medo de perder a saúde. E muitas outras áreas da nossa vida. Mas mais do que tudo isso, Um lugar mais frequente, onde vemos que o medo surge. A maioria é nessa área dos relacionamentos. De um tipo de relacionamento, seja amoroso, familiar, de amizade, profissional. Então, as relações se tornam delicadas. Há medo envolvido. Então, primeiro vem o medo de alguém não me amar. De ser rejeitado. De não ser bom o suficiente. De não ser amado e aprovado pelo outro. E até o medo de perder o outro. Então, como que eu resolvo? Como que eu curo esse medo de perder o outro? Ou de ser rejeitado? Eu tenho que entender quem eu realmente sou. Eu olho para dentro de mim. E entendo quem eu realmente sou. E entendo que eu não preciso da aprovação do outro. Do amor do outro. Para ser quem eu sou. E eu não preciso, na verdade, da aprovação de ninguém fora de mim. Quando eu sei quem sou de verdade. Eu experimento serenidade, paz, alegria. Felicidade. Toda vez que eu pensar que a minha felicidade depende de uma fonte externa a mim. Então, o medo surge. Porque se eu dependo de uma fonte externa. Então, surge um medo. Não depende de mim. Depende do outro. E eu não posso controlar o outro. Então, o medo surge. Mas quando eu olho para dentro de mim e entendo que eu realmente sou o suficiente para mim mesmo. Então, sim, eu me torno uma pessoa sem medo. Uma pessoa completa. E então, eu me torno uma pessoa muito mais atraente. Muito mais interessante. Porque as outras pessoas têm a tendência de gostar de quem tem autoconfiança. De quem tem amor próprio. E quem se aceita. Porque transmite essa autoconfiança que muitas pessoas estão procurando. E você não encontra essa autoconfiança no outro. Somente dentro de si mesmo. Então, quando você se aceita, se ama, você vive uma vida livre de medo, de serenidade, de paz, de amor próprio, de felicidade e satisfação. A nossa alegria, a nossa paz e felicidade vêm de dentro de nós. E é isso que nós aprendemos na maioria dos livros e dos mestres espirituais. Mas é possível realmente encontrar essa paz interior? Essa aceitação interior? É essa a jornada espiritual do autoconhecimento, da iluminação? É olhar para dentro e encontrar a paz, o amor, a aceitação dentro de si mesmo. A fonte de tudo. E quando nós encontramos essa fonte dentro de nós mesmos, O medo simplesmente desaparece, porque nós entendemos que tudo está dentro de nós. Então, não há razão para temer. Seja o que for que você tenha medo, perceba algumas coisas. Não é real. Você só está inventando isso na sua mente. A maioria das coisas que você tem medo que aconteçam, são na verdade suposições, criações da sua mente. São ideias, não são reais. É uma ilusão. Você nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por que ter medo? Se você puder chamar os seus medos de aventura, de desafios, Você já vai trazer uma energia que vai curar esse medo. Uma energia de ser inspirado pela própria vida, porque a vida é isso, um processo. Um processo de descoberta, de vivência. Viva a sua vida de uma forma sem medo, com alegria e animação, de viver a próxima aventura. Troque a palavra medo por aventura e você vai sentir uma energia diferente te envolvendo. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, De que as minhas conversas com Deus me trouxeram essa reflexão a respeito do medo.